Neste mundo brilha a luz Desde que morreu Jesus Pendurado lá na cruz do Calvário Os pecados carregou E de culpa nos livrou Com o sangue que manou no Calvário Antes tinha muito amor Mas agora tenho amor Pois compreendo o valor Do Calvário Eu vivi na perdição Mas achei a salvação Pela grande redenção O Calvário Pelo sangue Pelo sangue Somos redimidos Pelo sangue carmesim Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue de Jesus No Calvário És um grande pecador Eis aqui teu salvador Tema do bom pregador O Calvário O Cordeiro divinal Padeceu na cruz seu mal E oferece graça a tal O Calvário Pelo sangue 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 Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos, pelo sangue carmesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus me calma Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos, pelo sangue carmesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue, pelo sangue Hoje sou livre E foi pelo sangue derramado Na cruz Aleluia Aleluia E é, essa música é uma música muito, muito forte Ela fala uma verdade, assim, grandiosíssima E eu quero deixar uma palavra pra você Quão você é precioso Quão, quanto Deus te ama Que enviou o seu próprio filho pra morrer no seu lugar Então, assim, você precisa procurar a sua identidade Quem é você? Você tem que entender que você é filho de Deus Agora, como um filho de Deus Uau! Quais são as suas garantias como um filho? Dentro de uma casa Quais são as garantias de um filho? Ele tem todo o cuidado Tem todo o suporte do pai Tem todo o amor do pai Né? Se tiver num problema, numa situação O pai tá ali pra ajudar Né? Pra confortar, pra ensinar Até pra comprar as coisas Uma roupa, camisa Então, você precisa resgatar essa identidade Que Deus colocou dentro de você Como um filho Você é um filho E você deve se portar como um filho Então, quando alguém chegar pra você e dizer Você é isso, você é aquilo, você é aquilo Fala assim Não me importa Eu sou filho do Deus Altíssimo Ah, porque você é assim Porque você faz isso Porque você nunca vai conseguir fazer aquilo Mas o meu pai diz que eu posso Então eu posso Então eu vou Né? Então meu pai tá dizendo Eu posso Eu vou Né? Pense nisso Ele morreu na cruz do cavalo pra você A maior vergonha que alguém pode passar Morrer numa cruz Ele fez isso Por causa de você Pra devolver pra você A sua identidade Porque toda a humanidade Estava perdida Não tinha mais jeito Mas ele veio E mudou A nossa situação Você é um filho de Deus Amado Do Senhor Filho do Altíssimo Filho do Rei Dos Reis Então Levanta a sua cabeça Né? Veste a sua identidade Não importa o que fizeram com você no passado Não importa o que falaram de você no passado Não importa o que você fez no passado Começa hoje Uma nova vida Uma nova identidade Fala a partir de hoje Eu vou mudar a minha vida Porque eu sei quem eu sou Eu sou filho do Deus Eu sou filho do Deus Altíssimo Amém? Deus abençoe você Não esqueça Quem você é Porque se você souber quem você é Você vence qualquer dificuldade Você vai muito longe E você não está só Né? Nós estamos aqui Se você precisar de oração Se você precisar de um conselho Se você precisar de uma força Estamos aqui Deus te ama Ele morreu por você Deus abençoe E até a próxima E até a próxima